Vamos continuar. Professora, é porque eu tô muito, muito feliz. Oi, Lu, pode falar. A bolsa dela chegou? Amanhã vai chegar a minha bolsa do United. Tá, viu? Tá, viu? Ô, Luísa, tá o veirinho. Eu não entendi, Luísa, fala de novo. A bolsa dela vai chegar na unha. Entendi, eu entendi. Só que talvez não chegue. Talvez não chegue. Vai que ele chegue atrasado, né? É... Ai, desguei, desculpa. Eita! Vamos lá, próxima pão. Próxima pão de uma época, 296 dividido por 8, certo? Tá, 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 tá? Peraí, hoje eu fui no colégio e peguei meus canicões. Quem sabe tem algum pedido aqui? É, era tudo isso que eu não falo aqui. 296. Tá melhor? Sim, bem melhor. Bem, bem, bem melhor. Então, vamos lá. 296 dividido por 8. Certo? Que número que multiplicar por 8 dá 2? Então, eu tenho que fazer aquele casamento que a Sofia tanto, ó. Sem pena, quase 100. Que número que multiplicar por 8 dá 29 ou chega perto de 29? Ah, 24, quer dizer. Quanto se dá? 8 vezes? 3. 3. 4. 8 vezes 3 dá quanto? 40. Eu tinha dado 40, mas tudo bem. Tá certo? 24. 24. 6. 24 para 29 sobra? 24, 25, 27, 28, 29, 6. 2, 5. 10. E abaixo, 6. 6. Quanto que... De número que multiplicado por 8 dá 56 ou chega perto de 56? 8 vezes 7 que dá 56, professora. 8 vezes 7 que dá 56, 56. 56 menos 56 é igual a 0. E aí você coloca 37 e o resto é 0. Exatamente, cosciente 37 e o resto é 0. Você tá me ouvindo? Tô. Sim. Que a gente coloca aqui na luzinha ou não precisa? Cosciente... Não precisa. Não? O que foi o resto? Eu falei a garganta. Pro? Oi. Pro? Oi, Matheus. Pro? Pode falar. O que foi o resto? O resto vai ser 0. 1. Onde que foi o resto? Lá no quadradinho. 0. Vai, vai, vai. Mas tem resto pro... Não, o resto é 0. Não, o resto é 0. Aí você coloca o 0 lá. Aqui, ó. Olha que fazia nada. Aqui. Ah, tá travando. O seu tá... Tá vendo aqui? Eu estou vendo... Eu estou vendo... Mentira, eu não tô vendo, não. Não, não tá... Não tá mostrando a página do meu livro? A gente tá enxergando direito. Então, terceiro ano, vamos lá, ó. Vamos prestar atenção no que a prova vai passar pra vocês. Hoje vai um pouquinho mais. Tá bom? Hoje vai um tiquinho mais. Então, é assim, ó. Página 137. Vocês vão fazer em casa. 138. Exercício 4. Vocês façam o cálculo, porque esse cálculo que tá aqui é por estimativa, certo? Então, ao lado desses cálculos, vocês vão fazer o cálculo do método tradicional, que a gente já vem praticando. Vocês realizam o cálculo da divisão pra colocar o valor do quociente e o valor do resto. Tá bom? Não deixem de fazer, porque aqui tá estimativa. Não. Arma a pontinha ao lado. Resolve do método tradicional, como nós estamos resolvendo, pra fazer os exercícios. Não vai deixar de fazer por conta que aqui no livro tá de um desenho e a gente tá praticando o outro. Aí, página 139, vai fazer normal. 140. 141, vocês vão criar uma situação problema, ok? Então, pensem antes, como é que a gente pode fazer uma situação problema, pra que isso fique bem elaborado, tá bom? Mas tem que ser o que a gente tá trabalhando agora ou pode ser, tipo, coisas que anteriores... Não, aqui ele tá dando os números da situação problema, tá bom? Vocês vão escrever uma história... Mas aí, pode, tipo, é... tipo, fazer demais de vezes. Não, é divisão. Divisão. Tá? Divisão. E aí, nós vamos estender um pouquinho mais. Vocês vão pra situação problema, adição e multiplicação, revisão. Tá? Então, olhem aí no livro de vocês. Página 142. 142, tá. Isso. Então, o que vai acontecer? Eu quero que vocês passam da 142... até a 151. E aí? Isso. Tá brincando comigo, professora. Eu falei que hoje é um pouco mais. Eu falei, não falei? Eu menti, eu menti. E aí? Um pouco mais, professora. O que que vai acontecer? O que vai acontecer? Presta atenção. Nós vamos corrigir isso aqui só até a sapeira da semana que vem. Não precisa mandar pra professora por e-mail. Ok? Então, prestarão atenção? O que vocês vão fazer de missão de casa? Tudo bem? O que que vai acontecer? Pode ser que vocês se reparem com alguma situação inusitada que situações problemas. É importante que vocês façam a leitura uma, duas, três vezes. Façam com calma, pra que vocês possam interpretar a situação, pra resolver a situação do problema. Não conseguir de jeito nenhum, anota a dúvida. E aí na terça-feira da semana que vem a gente vai esclarecer. Ok? Combinado? Perceberam que eu estou, perceberam que nós vamos praticamente fazer uma aula invertida a terça-feira da semana que vem. Né? Por quê? Porque eu estou dando, eu estou lançando uma matéria que eu não expliquei. Vocês sabem resolver, mas eu não expliquei. Então, vocês vão resolver e aí na semana que vem nós vamos resolvendo junto. Nós vamos explicando junto quem teve dificuldade, quem teve mais facilidade, vai explicando. A gente vai fazer todo mundo junto. Terça-feira da semana que vem. O professor, a gente pode fazer só um dia fazer uma aula invertida? Só que aí a gente vai, aí depois a gente vai fazer tipo, não, 10 minutos assim, aí depois vai fazer a lição? Podemos. 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 Eu vou planejar. Agora, já que é a aula invertida, agora você que faz lição, não é, gente? É, 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 professora. A gente vai te dar o livro nosso e você vai fazer tudo pra gente. Eu penso lá no caso de vocês. Eu já falei todas as lições. Eu penso lá no caso de vocês. Eu penso lá no caso de vocês. Eu penso lá no caso de vocês. Não, eu vou planejar. Pode deixar, professor. Eu vou planejar. Tá bom? Então, no esporte, eu vou colocar tudo isso aí na terça-feira da semana que vem. Nós vamos corrigir juntos. Se houver dúvida, anotem a dúvida. Combinado? Brian, não estraga seu copinho que ele ficou gracioso. Ele ficou muito lindinho, muito lindo. Ele tá brincando com ele, tipo... É, eu tô vendo que daqui a pouco ele vai palentar o dente com o espaçonado que ele fez. O meu, ele vai ter que se jogar fora. Ah, não joga fora, não. No caso aqui, quando tiver dinheiro, bastante, eu não fiz uma passagem que dá pra tirar. Ah, mas não dá pra nem pra desencaixar? Não, sim. Como que você fez? Deixa eu tirar, sim. Eu fiz um porco, fiz aqui. E aí E aí E aí E aí